eu conversei rapidamente com o Márcio Cruz que é empresário, o Márcio é o empresário do Cebolinha e ele falou, olha cara, o Cebolinha tá muito empolgado pra tentar fazer a melhor temporada da carreira dele porque ele tem uma baixa estrutura é um treinador que gosta de jogar muito pelos lados também, como você falou e eu falei, cara, mas fazer uma temporada melhor do que ele fez no próprio Grêmio, que fez com que ele fosse pra Europa, os caras estão muito empolgados, estão levando muita feira essa situação do Mário Monteiro eu acho que o Cebolinha pode não sei se o Deco vai concordar comigo, eu acho que ele pode se tornar uma ameaça a dupla Gabigol e Pedro então eu ia te perguntar isso você acha que no primeiro momento o Vitor Pereira manterá os dois atletas? Acho que sim até porque no Corinthians se você for ver, ele usou o Iuro Alberto e o Roger Guedes juntos, ele gosta de usar também jogadores, uma dupla ali de atacantes, um com mais movimentação e outro mais fixo, né? obviamente que ele não vai abrir mão de Pedro e Gabigol mas aí, por que que eu digo que pode ser uma ameaça? Porque o Cebolinha com uma pré-temporada faz sentido rendendo o que ele já rendeu um dia nossa, falou que ele tá muito empolgado ou seja, ele pode ser um cara que entre efetivamente na briga por uma vaga no time principal do Flamengo e sai quem? Gabigol? não acho que o Gabigol não sai todo mundo diz que vai tirar o Everton Ribeiro mas o Everton Ribeiro sempre fica, né? vai pra Copa, é difícil, né cara? pode ser um cara que sai do time pode ser? o Flamengo tem muita opção, né João? eu acho que a Rascaeta e Gabigol não saem do time muito e como lhe dá esses egos? essa é uma coisa que o Dorival foi mestre o pessoal tá lembrando aqui do Bruno Henrique na metade do ano, né João? ainda tem o Bruno Henrique será que vai ter time das Copas e time do Brasileirão? ah, provavelmente tem o Bruno Henrique acho que ele vai repetir isso tem o Rodrigo Caio tem o Rodrigo Caio ah, eu acho que ele vai não sei se exatamente jogará um time numa competição porque isso resolve um pouco, né? mas ele vai mesclar ele vai mesclar eu acho que Rodrigo Caio voltando aí a treinar tomara que tenha uma sequência o elenco é extraordinário mas um primeiro jogo de Mundial de Clubs 7 de Fevereiro qual o time do Flamengo isso se o Flamengo contratar o Quinteiro e o Roça não vou nem colocar os dois então qual o time João Guilherme levaria a campo contra o Real Madrid? que na minha avaliação esse time tem que ser aquele considerado o principal isso, isso com todos os jogadores disponíveis mas eu levaria Santos boa Varela Davi Luiz pelo que fez na temporada passada merece continuar no time Léo Pereira e Ayrton Lucas também Ayrton Lucas o Flamengo é campeão graças ao Ayrton Lucas ninguém se ligou nisso as pessoas não falam muito isso daquele expulsão do Pedro Henrique sim, sim e o Felipe já começa uma transição o Felipe eu acho que ele vai virar um jogador estilo Vidal ele será usado em momentos estratégicos e ele será muito útil meio campo Thiago Maia Gerson Arrascaeta Hiverto Ribeiro que time? Gabigol e Pedro nossa a princípio seria esse o time do João Guilherme treinador que deboche mas eu não sei se ao longo da temporada será esse time porque a disputa vai ser intensa imagina olha João o Felipe inteiro Everton Seconinha vai sim o Garb o Roça e o Santos no gol vai ser uma briga boa rapaz o Fabrício Bruno é um zagueiro muito bom zagueiro zagueiraço o Rodrigo Caio o Bruno Henrique no meio do ano o Rodrigo Caio se conseguir ter uma sequência é um zagueiro que pode ser titulado Flamengo vamos lembrar que a melhor sequência é um pouco abaixo no nível com relação aos outros é preciso apresentar uma performance melhor nessa temporada mas é um bom zagueiro é um bom zagueiro também o Flamengo está muito bem servido uma zaga reserva com o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno é um absurdo imagina ainda o Flamengo está muito bem servido é impressionante é muito bom é por isso que o Vitor Pereira conversou com a família meu amor olha aqui vamos para lá João eu vejo uma carência no Flamengo assim para o início de temporada na questão do centroavante e eu estava até quem é o reserva do Gabigol e do Pedro então hoje eu não vejo precisa de alguém ali para isso você acha? pois é o pessoal fala muito do Bruno Henrique para daqui a seis meses você acredita que ele jogará como centroavante eu acho que ele pode se tornar uma opção boa sim mas você não acha que eu espero que volte mas eu não sei se o Bruno Henrique voltará aquele jogador que se consagrou com aquela arrancada com aquela velocidade e pela impulsão que ele tem pela presença diária que ele tem ele pode acabar se tornando um homem diário é importante não sei se ele poderia ser porque que eu estou te perguntando porque a gente tem o Mundial a Recopa e a Supercopa do Brasil e a gente não vai ter o Bruno Henrique não vai ter o Bruno Henrique deve voltar no Mirona exato se houver uma necessidade do Pedro não estiver bem no jogo ou alguma coisa do gênero vai botar o Gabigol para jogar mais à frente o ideal era você ter um outro jogador porque isso sempre me lembra a entrada do Lincoln na final do Mundial que acaba perdendo a chance derradeira o Flamengo não tem mais Lincol no elenco hoje mas o Flamengo vai botar quem mas por incrível que eu pareça de centroavante referência o Flamengo tem o Pedro e o Matheusão é o Matheusão mas o Gabigol que ainda não engrenou pode fazer uma alteração ali joga o Gabigol para frente você pode colocar o Gabigol centralizado e pontas é o Gabigol centralizado só no início do jogo ele nunca fica centralizado ele é um cara de movimentação ele não é do embate ele não é do embate com os zagueiros maiores do que ele mais fortes do que ele acho que os deuses do futebol não iam permitir o Flamengo empatar com o Liverpool com o passe do Vitinho e gol do Lincoln seria apocalipse aliás uma pergunta que loucura qual time é melhor o Liverpool de 19 ou o Real Madrid de 22 eu acho o Liverpool o Liverpool eu acho o Liverpool o Liverpool em 2019 é o Liverpool qual Flamengo é melhor a gente não sabe mas o 19 deve ser o melhor porque a gente não tem o que vai esperar do Vitor Pereira mas esse tem muito mais opções mas ele é lembro João vamos de narração mundial de clubes você quer calmar vamos lá vamos imaginar um Flamengo e Real Madrid tomara que dê essa final tomara que dê essa final ou de quem João ou de quem os caras querem virar ele vai matar o coração vai matar o coração do torcedor do Flamengo que louco olha lá estou olhando para ele está mentalizando já pensou homem de novo ele nessa hora ele aparece ele gosta ele cresce ele cresce esse é um jogo um erro eu acho um erro o Tite não tê-lo levado para a Copa ele deveria estar lá concordo de 2018 a 2022 no ciclo da Copa nenhum atacante brasileiro fez mais gols do que Gabigol no mundo ele foi o atacante brasileiro com o maior número marcados de 18 a 22 deveria estar lá não vai ser titular ok mas tinha que estar lá então eu acho que pelo que ele fez pelas decisões ele é um é um candidato a decidir esse jogo o Real Madrid é o favorito obviamente mas que o Flamengo ele tem uma boa chance de ganhar esse mundial eu acho que tem sempre é importante lembrar da semifinal com certeza aí é que mora o perigo o Flamengo pegou um Liverpool muito forte um dos maiores Liverpool da história o Flamengo começou perdendo a semifinal passada exatamente porque assim para quem vem da América do Sul encarando um europeu chegar a final é a grande meta você chegou a final você cumpriu a sua obrigação qual a prateleira o Gabigol está para você João só está abaixo do zico polêmico eu acho que hoje ele já está na prateleira abaixo do zico ele se juntou a Júnior Leandro eu acho que ele já entrou ali o que esse cara está fazendo é porque com o tempo a gente vai ter a dimensão do que é a era Gabigol a Rascaeta Everton Ribeiro Bruno Henrique para o Flamengo mas o que esse cara está fazendo eu acho que ele já está ali no patamar desses ídolos imortais do Flamengo e o zico o zico o zico é o zico e esse time também se ganha o Mundial é isso que eu ia falar e mais uma Libertadores imagina olha o que esse time já ganhou já está nivelado com a década de 80 e já tem duas Libertadores coisa que o time de 81 teve uma se ganha o Mundial só falta o Mundial é só falta o Mundial Gabriel, Deco e João são cinco nacionais são duas super copas se o Flamengo conseguir conquistar o Gabigol e seus companheiros o Flamengo conquistando o Mundial de Clubs seria loucura falar que Gabigol vai chegar na prateleira do zico não que ele foi melhor mas conversar na mesma prateleira com o zico eu acho que o zico para sempre será a grande referência o jogo das estrelas todos os anos mostra o que zico representa a grandeza dele mas o que eu acho é o seguinte ele, Gabigol ele pode se isolar na segunda posição ele pode definitivamente virar o príncipe rubro negro e ter mais títulos normalmente estou com você eu acho que ele tem 25 anos não, estou falando e ter mais importância a nível de títulos pode ser é porque ele tem 26 anos não é isso? 26 vocês não querem que o Flamengo tenha mais títulos? hoje em dia para tirar o Gabigol do Flamengo com a idade que ele tem em termos de mercado europeu já é difícil e tem que ter grana também e tem que ter grana e ele aqui ele tem uma condição que ele tem nas principais equipes da Europa em termos salariais de estrutura e com a possibilidade de fazer todo esse legado continuar esse legado por muitos anos ele pode se tornar o jogador mais vitorioso da história do Flamengo já está se tornando junto com essa geração dele ficaram uma sequência no Flamengo aí por exemplo eu não acho que é perfeitamente normal o Gabigol ficar nos próximos 5 anos no Flamengo perfeitamente eu acho que isso é eu acho assim der com o Gabriel a não ser que ele queira sair agora com a 10 campeão já pensou campeão é isso talvez um desafio de uma Champions é de repente pode acontecer aí no meio desses próximos anos o seguinte eu já ganhei tudo eu já me tornei um cara muito grande na história do Flamengo eu já sou eterno aqui e eu vou buscar um novo desafio jogando numa equipe da Europa apareceu um um West Ham da vida aí ele vai eu acho que teria que ser um Real Madrid mas eu acho que ele já não tem mais idade pra ir jogar nessas equipes de ponta você vê que os times é por isso que eu tô falando que eu acho difícil você vê que os times grandes da Europa eles buscam os jovens eles buscam o Hendrick eles buscam o Vinícius Júnior então se ele for pra lá ele vai pra uma equipe padrão Sevilha é mas aí não briga por título não briga por título mas aí o que eu tô dizendo prefere ficar aqui brigando por título é isso que eu tô falando cada vez mais carimbado na história só se encher o saco de ser campeão já ganhei tudo aqui pelo Flamengo já cheguei numa partilheira perto do Zico é eu quero ir pra um outro lugar pra viver uma nova experiência tipo o Gustavo Scarpa fez agora no Palmeiras assim eu já deixei meu nome aqui na história do Palmeiras e tem um projeto de morar na Europa e jogar na Inglaterra e aí ele foi mas eu acho que nós podemos ver um caso raro hoje em dia um jogador ficar muitos anos num clube como é o caso dele do Arrascaeta eu acho que essa geração tem tudo pra permanecer o Everton é o último ano de contrato dele agora encerra em dezembro de 23 ele e o Bruno Henrique também agora você falou sobre a questão de camisa Gabriel e Deco eu acho que na primeira prateleira é o Zico não muda isso não vai mudar mas na segunda prateleira eu acho que ele nunca vai se isolar não porque eu vou inserir na segunda prateleira o Leandro porque você falou sobre camisa e ele jogar bastante tempo no Flamengo eu vejo o Leandro peixe frito aí o Júnior também é porque o Leandro nunca jogou com outra camisa então eu vejo o Leandro também como um ícone assim como o Zico eu vejo o Leandro e eu vejo